Fora Silvão Anhapim Fora! 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 Fora Silvão Anhapim Fora! 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 Fora Silvão Anhapim Nós somos o povo Guarani, queremos ser feliz E pra isso acontecer nós temos que cantar assim Fora Silvão Anhapim Fora! 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 Fora Silvão Anhapim Fora! 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 Fora Silvão Anhapim Fora! Fora! Fora Silvão Anhapim E o refrão? Fora! 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 Ora, Silvia, vai a pinha, vai comer capim.